e como é que a família daqui vosso boy case boyaka videomaker e artista sejam bem-vindos ao meu raio-x aqui da 75 tv. Amicioso. Preto. A minha maior conquista, acredito que eu sempre quis ter uma família, sempre fui uma pessoa que valoriza muito a família, então posso dizer que foi a extensão da minha família, que é a minha filha. O meu objeto favorito, digamos que é a câmera, são dois, câmera e microfone. Um dia perfeito para mim, eu acho que eu sou muito minimalista, então em algum momento, para mim seria bom ter minha família comigo, mas em algum momento também gostaria de estar um bocadinho isolado, a maior parte do tempo até talvez, estar isolado a jogar game. O meu maior sonho, eu acho que já passei por muitas fases na minha vida, onde já quis ser isto, já quis ser aquilo. Uma das coisas para mim que seria o meu maior sonho é que minha filha cresça com saúde, eu acredito que é a coisa mais importante que nós temos. Dinheiro é importante sim, mas se tu não tens saúde... Agora, outra coisa que para mim poderia dizer que é importante, é que seria o meu sonho ser bem-sucedido, para poder garantir saúde da minha família. Música para mim é terapia. Música é terapia, é um lugar que eu me escondo, às vezes até, às vezes posso ficar antes de ir para casa, posso ficar no carro a escutar certas músicas que me incentivam, outras que dão moral. Às vezes quando eu me sinto, não sei se é deprimido ou triste, mas música tem muito esse aspecto de terapia que faz com a minha vida. Desde criança que eu escuto música, como artistas como Bossa e Si, Gabriel Pensador, outras músicas em inglês, Ice Cube e tudo mais, sempre influenciaram-me muito para aquilo que é o meu humor no dia. Música Música Deus para mim é real. Deus para mim é real. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, nem vou à igreja, porque não acredito que Deus só está lá. Música Mas eu acredito em Deus, acredito na força que Ele nos dá, acredito nos fazeres dEle e basicamente é isso. Deus é real. Acredito nEle. Música Dinheiro. Dinheiro, cem mil vezes eu prefiro dinheiro em cima de fama. Fama, o mendigo pode ficar famoso hoje por fazer uma coisa engraçada. E não ter dinheiro, mesmo depois de fazer essa coisa engraçada. Tem muita gente famosa que não é rica, que não tem dinheiro. Tem muita gente que já ficou famosa por um momento e deixou de ser famosa ainda sem dinheiro. Então, dinheiro sempre. Eu prefiro noite, porque eu não gosto muito de verão, não gosto muito de sol, talvez. Então, eu prefiro as temperaturas mais frias e acredito que também é um bocadinho terapêutico para mim. Eu trabalho mais de noite, quando eu digo trabalhar, estou a falar de escrever músicas, editar vídeos, trabalho mais à noite, porque para mim é mais um momento de paz. Então, eu não gosto muito de coisas muito movimentadas e durante o dia é muito movimentado. Então, para mim, e também eu não posso ficar parado durante o dia. Então, a noite para mim é sempre mais calma, mais terapêutica, mais fria. É o tipo de ambiente que eu gosto. A maior memória de infância, acho que quando meus pais levaram-me para... Não me lembro o nome, mas acho que é Jurassic Park World ou uma coisa assim. Como nós não vivíamos cá, eu cresci um bocadinho em Macau. Então, meus pais levaram-me para lá. Tenho sombras de lembranças. Não me lembro taxativamente, porque era muito novo. Mas, já, quando os meus pais levaram-me para viajar para um lugar, acho que tinham diversão ou coisa assim. Não gosto de futebol. Não assisto, não jogo. Não sei jogar, na verdade. Não é porque... Não, não sei jogar futebol. Tenho duas pernas esquerdas. Gosto de jogar básquet. Filmes, gosto. Seriado, gosto. Mas não tenho assim tanto tempo agora para assistir, nem para jogar. Ler, não gosto. Gosto de escrever. Ler me dá sono. Nos tempos livres, sempre que posso, estou com a minha família, estou com a minha filha. Quando não estou com elas, se possível, estou a jogar um bocadinho também, a jogar game. Eu cresci com o computador em casa. Não deixavam de sair lá muito de casa. Então, cresci mesmo com internet, com jogos de computador. Então, para mim, estar com a família, tudo aqui. Um apenas. Um apenas. É pá. Fabricar dinheiro. É, irei a gostar de fabricar dinheiro. Para todos que me seguem, tenham me seguido. Muito obrigado até agora. E espero o meu álbum em outubro, dia 22. O título do álbum é Embaixador. E esse foi o meu Raio X, aqui na 75 TV.